Se você quer desconto em jogos do Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold, com garantia, atendimento do começo até o final da compra, link da Global Cards na descrição. Mano, se você quer deixar os seus amigos comendo poeira nas corridas online no Forza Horizon 5, hoje eu vou te apresentar os meus carros RWD favoritos aqui do Forza Horizon 5, começando com essa BMW M3. Esse carro aqui eu recomendo para corrida de rua, se você tem experiência no jogo, corrida de estrada, esse carro é excelente também, mas evita corrida de circuito, porque esse carro tem muita aceleração, é muito rápido. Mano, Chevrolet Camaro ZL1, esse carro aqui, quem tem experiência pode levar para algumas corridas de circuito, principalmente quando tem muitas curvas de alta velocidade, corrida de rua, esse carro aqui é bom demais, ele é um dos mais fáceis de segurar. Dodge Viper 2008, ele voltou só que é RWD, mas é muito apelão esse modelo aqui, esse carro aqui eu recomendo mais para corrida de rua, corrida de estrada que tem bastante reta, porque ele tem muita aceleração. É outro carro que deixa os AWD comendo poeira. Dodge Viper Edição de Aniversário, um carro que dá para você pegar muito fácil e ir fazendo um pouco do modo campanha do jogo. Mano, esse carro tem pneu de drift, é grudado, tá? Só que eu não gosto muito de correr com ele em corrida de circuito, eu gosto mais de corridas que tem bastante reta, corrida de rua, é muito bom para quem quer aprender a andar com esse tipo de carro aqui, principalmente em modo rivais. Mano, Ferrari F50, pensa num carrinho da hora de andar, cara, esse carrinho em corrida de velocidade é excelente, corrida de circuito, na maioria ele anda bem, tá? Só que tem que ter uma certa experiência, tem que tomar cuidado, principalmente na aceleração e saída de curvas. Tem dicas aí no canal para você aprender a andar com esses modelos de carros. Ford Shelby GT350R, ontem o pessoal apareceu na live elogiando porque eu trouxe um vídeo desse carro aí, postei ontem no canal e o pessoal gostou muito desse carro, velho. É um dos carros mais da hora de correr nas corridas de rua, tá? Corrida de circuito até eu não gosto muito porque ele tem muita aceleração. Você tem que tirar o dedo do acelerador e acelerar devagar, senão você não segura. Esse aqui é o Reni Sem Camaro, esse carro aqui é meta, tá? Para quem não sabe, meta, carro meta, é carro apelão. Ele está acima de todos em termos de velocidade. Esse carro aqui é brutal. Ele está entre os carros mais rápidos que tem no jogo. A gente está falando aqui de carro de corrida, tá? Andar em linha reta não dá dinheiro. Honda NSXR GT, esse carro aqui é bugado. Mano, esse carro vira 58 segundos no circuito do Horizon México dando apenas uma volta. Um carro normal tem que dar duas voltas para virar esse tempo. Esse carro aqui é absurdo. Está iniciando no jogo, recomendo levar esse carro aqui para a corrida de rua porque ele acelera demais. É uma delícia andar com esse carro. Mano, Lamborghini Diablo GTR, esse carro aqui eu recomendo. Está iniciando com os carros RWD, mano, esse carro aqui com controle de largada ativado, você joga a segunda marcha e é igual a um carro AWD normal. Muito fácil de controlar. Para você pegar esse carro aqui, você tem que desativar nas maestrias a Lamborghini Diablo GTR normal. Já expliquei isso no canal. Se você é novo, já se inscreva. Lotus Elise GT1 é igual a Diablo GTR, tá? São dois carros super grudados, andam em corrida de circuito. Qualquer corrida de circuito, qualquer corrida de velocidade, corrida de rua, é muito grudado. Esses carros são excelentes aí para quem está iniciando com esses modelos RWD. McLaren F1, esse carro aqui dá para levar para a corrida de circuito? Até dá, mas eu não recomendo porque a gente tem outras opções, né? Esse carro aqui eu levaria mais para a corrida de velocidade, que tem bastante reta, e corrida de rua. Corrida de circuito eu não priorizo esse carro, mas é muito bom. Essa aqui é a McLaren F1 GT. Essa McLaren aqui, aquela Lamborghini Diablo GTR, Lotus GT1, são os carros mais fáceis de controlar em corridas de circuito para quem está iniciando. Esse carro aqui é muito apelão. Até na classe S2 esse carro é apelão. Ele é muito bom. Nubble M600 é mais uma opção, tá? Eu gosto muito do design desse carro, por isso que eu fiz essa configuração e estou recomendando para você. São os meus carros favoritos, tá? Eu sei que tem outros modelos aí, mas eu gosto desses carros aqui, principalmente por causa do design. Esse carro aqui é mais para corrida de velocidade, corrida de rua. Corrida de circuito eu não gosto muito, porque ele em baixa velocidade é um pouco lento. Toyota Supra. Esse carro aqui e o Reni Sem Camaro, mano, eu só gosto de correr em corrida de rua, porque tem que ter muita reta. Esse carro aqui e aquele Reni Sem Camaro tem muita velocidade, muita aceleração. Não dá tempo de andar em corrida de circuito, a não ser que você seja muito experiente no Forza Horizon 5 para ganhar em corrida de circuito com esse tipo de carro. Mano, outro carro que foi bastante elogiado até o pessoal da gringa, TVR Grif. Esse carro aqui ficou muito bom. Lembrando que a maioria dos carros eu atualizei a configuração de tonagem para você. Esse carro aqui é muito divertido, cara. Se você consegue segurar ele, ele é muito bom. Esse aqui e o Camaro são meus carros favoritos. Se você é novo no canal, dá uma olhada na lista de dicas que está na descrição para você melhorar no jogo. Se quiser correr com a gente, todos os dias eu estou ao vivo na Twitch, a partir das 21h15 e 21h30. E tem meu Instagram também se você quiser trocar uma ideia. Até a próxima.